O Carlos e a Tatiana vivem à mesma distância do trabalho e eles começaram a sua caminhada até ao trabalho ao mesmo tempo. Ambos caminharam a velocidades constantes, mas não necessariamente à mesma velocidade. A distância do Carlos ao trabalho está representada na tabela seguinte. Então, aos 50 segundos, ele está a 830 metros do trabalho. Depois, passados outros 50 segundos, ele está a 760 metros do trabalho. Passados outros 50 segundos, ele está a 690 metros do trabalho, o que faz sentido, ele está cada vez mais perto do trabalho à medida que os segundos passam, porque está a caminhar para o trabalho. Quais destas frases podem ser verdadeiras? Seleciona todas as que se aplicam. Então, estas frases falam de quê? Parece que estão a falar sobre a Tatiana. A Tatiana começou a 830 metros do trabalho e caminhou para o trabalho a 2 metros por segundo. Ela começou a 900 metros do trabalho e caminhou até ao trabalho a 7 sobre 5 metros por segundo. Então, todas estas afirmações parecem ser sobre onde começou a Tatiana e quão depressa caminhou ela para o trabalho. Então, vamos pensar quais destas podem ser verdadeiras. Bem, o que sabemos é que ambos vivem à mesma distância do trabalho. Então, a distância que o Carlos começou a percorrer para o trabalho é a mesma distância que a Tatiana começou a percorrer para o trabalho. Então, vamos descobrir qual é essa distância. Aqui temos que a cada 50 segundos, então, se formos de 50 para 100 segundos, se adicionarmos 50 segundos, ou se passarem 50 segundos, parece que o Carlos caminhou. Vamos ver. Isto é, para ir de 830 para 760, a sua distância para o trabalho decresceu. Decresceu em 70 metros. E vamos ver se isso se mantém. Deveria manter, uma vez que eles estão a mover a velocidades constantes. Passados outros 50 segundos, a sua distância para o trabalho decresceu outros 70 metros. Então, o que terá acontecido 50 segundos antes? O que terá acontecido aos 0 segundos? Se aos 50 segundos ele está a 830 metros, no início ele estaria a 70 metros mais distante do trabalho. Então, ele estaria a 900 metros do trabalho. E vemos que isto é consistente. Quando passam 50 segundos, quando passam 50 segundos, quando vamos de 0 segundos para 50 segundos, ele passa de 900 metros de distância para 830 metros. Mais uma vez, a sua distância ao trabalho decresce em 70 metros. Depois, passados outros 50 segundos, decresce 70 metros novamente. Passados outros 50 segundos, decresce 70 metros novamente. Então, no início do trajeto, no tempo zero, o Carlos estava a uma distância de 900 metros do trabalho. Agora, sabemos que a Tatiana e o Carlos vivem à mesma distância do trabalho. Então, a Tatiana também começou a 900 metros do trabalho. Agora, dizem-nos que eles não caminham necessariamente à mesma velocidade. Então, não sabemos a velocidade da Tatiana. Isto não condicionou de forma alguma a velocidade da Tatiana. Sabemos que ela começou a 900 metros de distância. Então, sabemos que não pode ser esta opção. Isto diz 830. Sabemos que não é esta opção. Sabemos que não é esta opção, porque todas nos falam em começar a uma distância diferente dos 900 metros. E aqui, ambas dizem que ela começou a 900 metros do trabalho e caminhou para o trabalho a 7 sobre 5 metros por segundo. Bom, isso é possível. Não é necessariamente verdadeiro. Não nos deram informações sobre a sua velocidade. Mas, dada a informação até agora, isto é definitivamente uma possibilidade. Da mesma forma, a Tatiana começou a 900 metros do trabalho. Sabemos que isto é verdade. E caminhou para o trabalho a 5 sobre 7 metros por segundo. Bom, mais uma vez, isto é uma possibilidade. Isto não foi excluído pela informação que temos. Então, estas duas, estas duas, são ambas possivelmente verdadeiras.